Puxo fora, Arlando! Vai, Renan, vai no boi, Renan, deixa passar o boi, Magal, bora! Aí, Renan, vai no boi, trabalha o corredor, boi, parte, é o Ceará! Aí, o Ceará descendo a 11,73, vem Zé do Leite, vem a 2, vem a 1! Aí, vai, Renan, descendo a 11,73, vai no boi, acredita, é o Ceará, vai pra fora! Olha o boi, ele voltando a perto do flag, ao trezor, vai Zé! Aí, Zé do Leite, vai no boi, vai Kleber, deixa aí pra correr, boi! Olha aí, buscar o boi pra correr, arrua ele aqui! Aí, Zé do Leite, vai no boi, dá, vai na Kleber, o boi partiu, lá vai, boi, deixa aí, Kleber! Aí, Zé do Leite, vai Kleber, ele vai descendo, montando o pet do flag, vem o Willi Gomes! E o Willi, vem o alto! Aí, Zé do Leite, descendo o Kleber, aí o boi parou! Aí, vai descendo o boi! E o dono! Aí, a gente vai no beba, cá, o trezor, vai no beba, o boi partiu, ele desce, vai 17, descendo, vai montando o marinho! Vai na calda do boi, faz a volta, vem a de Garnetto, vem a 24! Aí, o do beba descendo, vai no boi, acredita, leva pra cá! Aproveitamento, vem a de Garnetto, que vem, vem a 24! Atenção, divertente, Zé do Aladirã! Aí, é de Gagal, o trezor, vai de Gagal, vai no boi, netinho, deixa aí, vai pra correr, primeira vez! Bora, vai, Feb, deixa o boi lá! Aí, é de Gagal, vai no boi, vai, netinho, deixa aí, Feb! E aí, vai, boi! Aí, é de Gagal, descendo a 24, do boi partiu, lá vai, boi, vem, Gustavo Cordeiro! Aí, é de Garnetto, ele bota a Eternal das Luas! Aí, vem Gustavo Cordeiro! Aí, é de Garnetto, descendo, vai no boi, leva pra cá! Vai no boi! Aí, é Gustavo Cordeiro, se apresenta a 38, ele gasta o trezor, dá para Gustavo Cordeiro! Aí, é para Cordeiro e Caldo da Sertânia, vai descendo, vem Diego, pessoal, vale, vem Diego! Aí, Gustavo Cordeiro, acredita, vai no boi, vai 38, vai pra parte, leva pra cá! Vai no boi! Apresenta o Diego, vem a 59, Diego, já o trezor! Ele monta a Hebraia, vai descendo a 59, aí é bonito, o grupo Pimentel! Bruno Montanha, que vem, vem a 64! Vai, Diego, pessoal, descendo, vai no boi, acredita, chama na canhanta, vai cá! Ih, mas ó! Já 18 horas, vamos ter a bênção aí, viu? Um paro com aqui na pista do parque, jogando a queimada do CSR, jogando 18 horas! Vai, Bruno Montanha, descendo, faz a volta da Calda do boi, vai pra faz! E depois da 21, 17, Félix Barro, 21, 21! Aí, lá vai boi, vai para a Holanda! Aí, ele é o Anderson, descendo, vem Luiz Gustavo, que vem, vem, querodinho! Aí, ele é o Anderson, descendo, é o Serra, missão velha! Vai no boi, leva pra cá! Vai no boi! Acompanhando a gente, ouviu! Ih, vai cá! Vem a lugar todo pra disputa com ele, viu? Lá vai boi! Aí, Luiz Gustavo, descendo, a 21, 17, vai no boi, vem Félix! Aí, vai Luiz Gustavo, descendo! E não é cancela, o seu Antônio no Gabriel de Suíta, aí lá vai boi! Aí, vai boi! Aí, é bolo de Negunaldo, vai partindo, vai boi, vai 21, 36, vem André! André, que vem, vem a 21, 73, vem André! Aí, vai bolo de Negunaldo, faz a volta, é a 36! Aí, vem André, chegando, vai boi, descendo! Quando boi, descendo lá, depois vem o Antônio, vem a Nélio! Aí, André, legal, 3, 1, boi, partindo, tá, vai no André! Aí, a 73, descendo, vai no boi, vence o Antônio, vem a 92! Gabriel de Suíta, vem subindo! Aí, André do Leite, descendo, vai no boi, leva pra cá! Quando boi! Presenta, vem várias pontes, equipe, no torno da Cláudio Botes! Ele, que é o 3, 1, boi, partindo, vai 08, vai Papa! Aí, montando, passou o campo, aí, Emerson, vem 100, vem Genilson, com o Jorge! Aí, Gabriel de Suíta, vai no boi, acredita, vai pra faixa, leva pra cá! Zero! Álvaro Júnior, vem depois, Jalú, vem pra Vim, pra Faramão! Jalú, aí, Genilson, com o Jorge, vai verdinho, vai para, ele desce, vai no boi, vai 10! Para, J, C, vai na Cruz, é o Rio Grande do Norte, ele morta, ele hoje! Aí, vem Álvaro Júnior, aí, vai Genilson, terceiro! Quando boi! Vem Álvaro Júnior! Aí, o Belga, o trezor, dá para o Bel, vai no boi, vai, Gefferson Nunes! Bora, bora, vem na busca, para correr, bolhar! Bora, vai, vai, deixa passar o boi! Bora, 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 deixa passar o boi, por trás de boi! Aí, vai no boi, Gefferson Nunes, deixa aí! Retorno, retorno! Aí, vem Álvaro Júnior, Álvaro Júnior, o que vem, vem a 37, Álvaro Júnior! Aí, a dupla, se apresentando, Álvaro Júnior, o que vem, vem a 37, Álvaro Júnior! Álvaro Júnior, vai descendo, voltou, vai a 37, vem Grã! Aí, Guilherme Galdino, o que vem agora, vem a 3040, Álvaro Júnior! Aí, Álvaro Júnior, vai no boi, leva pra cá! Quando boi! Aí, a dupla, dá pra cá, o trezor, dá para Guilherme Galdino, boi, partiu, dá pra boi! Aí, Guilherme, vai perna do céu, 3040, Álvaro Júnior, vem Bruno! Bruno Neves, que vem a 74! Aí, Guilherme Galdino, vai no boi, chama na canhada, vai cá! Vai no boi! Aí, vem no boi, vai lá, ele volta a certa, né, aquele que é o trezor! Aí, Bruno, vai no boi, vai aí, tô tragando, deixa o boi, dá pra correr! Aí, vai Bruno, vai aí, bora, 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 bora! Aí, vai Bruno, vai aí, tu boi, partiu, dá pra correr, dá pra boi, vai a 74, vem com a Inogueira! Aí, vem, Guilherme Galdino, vai no boi, acredita, é a 74, vai o Ceará! Vai no boi, chama na canhota, vai render a força dele! Ele, calta do céu, vai na canhota do boi, vai volta na parte do flag, recebe a calta do boi, Kleber, vai com ele! Aí, Zé, do dedo, vai descendo, o parque, Canan, e a WM, de 10, a 14 de março! Próxima etapa, do que é a mana do PAPB, vai para a parque, Zé, que chama na mão de ele, de 5, e piscina demais! Próximo! É de ganheta, de volta na Eternel das Lua, 2024, que vem, calta, volta no Valmar! Aí, a dupla, quem vai descendo, que é a desça, a dupla, vai trabalhando, vai de ganheta, descendo, vai na canhota do boi, tá parando aqui, o dia do Marco, pode vir com o Chapo Condeiro! Aí, em 2024, descendo, recebe a ponta da calda, passa a volta, na canhota do Boi, vai para a parte, chama na canhota, muito de cinco de brincade! Próximo! Etapa do campeonato do PEPB, 156 mil na premiação, Boiama Obrão vai para a faixa ali, chama na canhote, vou dizer que ele briga aí. Da final! Aí vem ele, grupo Pimentel, bonito, perdão, porque vem da pista agora, Diego, vem alemão, olha o boi! Ele vai trabalhando, Diego Pessoa, ele vem controlando, aí vem ele, aí vem, na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, grupo Pimentel, vem aí, vai com tudo para fazer, valeu! Olha o boi! Agora já alcançou, o rito da boiada, olha o rito da boiada, valeu, precocidade da boiada, e o chão da boiada! Aí vai, Eliel, para trás de boi, para trás de boi! Vambora, 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 isso, Eliel! Ele vai trabalhando, vai controlando, toca para frente agora, garoto! Passou a volta, vai com tudo para fazer, valeu! Na pista aí, vem ele, ele vai trabalhando, vai controlando, Vertis, e aí vem, na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, vai com tudo agora, garoto! Está com você, e é para fazer, valeu, seco! Zero! Albre do leite, vem em seguida, vai, bolo de Nego Nardo! Aí já se apresenta daqui, vai se apresentando, aí vem ele, vem! Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, vai com tudo agora, olha o show! Agora é para fazer, valeu, segura! Olha o boi! Pitu! Aí vai, André do leite! Brasileiro! É o André que se apresenta, André! Ele vai trabalhando, vai controlando, passa a volta, vem com tudo agora, André! Vai! Agora solta a potência para fazer, valeu, pois capuliu! Dá, vai, bolo! Vambora! Vambora! Vai deixar, retor, vai deixar! Torizou! Ele vai trabalhando, vai controlando agora, Álvaro Júnior, vem aí! Vem! Na ponta do protetor, já passa a volta, vai com tudo agora, Álvaro Júnior! Na Santa Cruz do Capibaribe, é para fazer, valeu! Zero! Vai controlando agora, velho! Ele vai trabalhando, vai crescendo, vem! Na ponta do protetor, vem a cadência, passou a volta, sensacional, vai com tudo agora, velho! Segura, garoto! Olha o boi! Já parto o espetáculo, vai acontecendo, é um show da disputa final, meu povo! É disputa final! Aí! Ei! Vem, Bruno! Passou a volta, vai com tudo agora, Bruno Neves! Vem com você, para fazer, valeu! É! E vem ele, meu povo! Representa o estado do Ceará, cidade de Tabuleiro do Norte, vem o Ceará! Ele vai trabalhando, vai controlando o Caio, passou a volta, sensacional, Caio Nogueira! Vem com tudo agora, para fazer, valeu! Segura, Caio! Olha o boi! Vai dar, Marcelo! Autorizou, Marcelo, deixa passar! Deixa passar! Deixa passar! Deixa passar! Faixa pra cá! Vambora, menino! Ele vai trabalhando, vem controlando o Marcelo! Vambora, 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 vambora! Vai controlando o Marcelo aí, vem ele! Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional! Ele vai trabalhando, controla, agora vem com tudo, para fazer, valeu! Segura! Olha o boi! Ok, vai Danilo Lucena! Mas o que se apresenta, vem Danilo! Reparte Fernando Lucena, é Caruaru que vem! Em outubro a gente se encontra na ação, deu milhão na premiação, para fazer, valeu! Olha o boi! Com o Cazuza aí, vem ele, abrindo a rodada, Cazuza! É Santa Cruz do Capimari, vai e vem Cazuza! É Santa Cruz! Passa a volta! Vem Cazuza! Tá com você agora, solta a potência para fazer, valeu, segura! Trisor Diego, é Grupo Pimentel de Vaquejada! Aí é bonito, o Pernambuco vem com ele, ele vai trabalhando, controla, agora é Diego! Toca para frente agora, garoto! Boi, rompe a dupla, vai embora! Quem perde vai embora, quem bota a volta, quem perde vai embora! É o show da final, é o show da final, é o show da final! Aí vem ele, aí vem, aí vem Adiel! Toca para frente agora, garoto, não brinca não! Aí, passa a volta, vem com tudo agora! Solta a potência no braço, vem, vindo para trás! Eu dou a brinca, tá ligada legal! Aí vai embora, ele negou nada agora! Agora que se apresenta, não vai trabalhando, vai controlando, aí vem ele! Passa a volta, vai com tudo, para fazer, valeu, segura! Zero! Aí o Genilso que se apresenta, Genilso custódio, vem da pista, Genilso! Aí vem ele, aí vem o Genilso! Para cá, compadre, vambora! Trai de boi, veninho, pra correr, boi! Pega na posição pra cá agora, pega na posição pra cá agora! Vem Genilso! Ele vai trabalhando, vem controlando o Genilso, vem aí! Vem Genilso, vem, passa a volta! Vai com tudo agora, Genilso! Tá com você, agora! É pra fazer, valeu! Olha o boi! Tá tudo certo agora, autorizou! É o Bel que se apresenta! Ali o boi da contramão de cá! Ali o boi da contramão! Ali o boi da contramão! E aí vem ele! Olha a precocidade da apanhada! O boi vai rompendo, vai dificultando e foi embora! Pista agora, aí vem ele! É o Caio Nogueira! Autorizou o Caio! Autorizou! Ele vai trabalhando, eu venho controlando agora! Vem, Caio! Ele vem! Passou a volta, vai com tudo agora! Tá com você, garoto! É pra fazer, valeu! Olha o boi! Aí vem Marcelo Gomes! Ele vem se apresentando, Marcelo! Tá tudo certo! Marcelo Gomes! Vem! Passou a volta, vai com tudo agora! Vem na sua mão, garoto! Solta a potência, é pra fazer, valeu! Segura! São meio milhão de reais a premiação! Aí vem, Danilo Lucena! Uma das maiores estruturas de vaquejada do Brasil! Vai com tudo, pra fazer, valeu! Escapuliu o boi! Segura, Danilo! Tem quem vem da pista agora, já autorizou aí! Vem ele! Vai trabalhando o controle agora, Liel! Vem! Tá com tudo, protetor, passou a volta! Vai com tudo agora, Liel! É pra fazer, valeu! Zero! Vai embora! Valeu o título de campeão, meu povo! Valeu o título de campeão! Aí vem, Liel! Aí vem o Ceará! Vambora pra cá, Liel! Vambora pra cá! Vambora pra cá! Vambora pra cá! Vai mais uma vez, tem que agora! Ele vai trabalhando, Liel! Aí vem ele! Aí vem o Ceará! A decisão é agora! Agora é tudo ou nada! Agora é tudo ou nada! Passou a volta, vai com você, Liel! Vem pra fazer, valeu, garoto! Olha o boi! Gênios, o que vem da pista agora, Gênios! Ele representa a cidade de Santo Antônio do Salto da Onça! É o Rio Grande do Norte! Vai deixar, vai deixar o boi, retorno aí! Oi, caiu aqui! É rio na viagem, é retorno! E agora é Caio Nogueira que vai voltar! E a sequência do boi, retorno e retorno! É o Ceará! Ele vai trabalhando, vai controlando agora! Vem com tudo, Caio Nogueira! É o Ceará! Vem com você, garoto! Tá na sua mão! Agora! Segura! Vem ele! Aí vem ele! Aí vem! Meu querido Rio Grande do Norte! Vai com tudo agora! Irmã, sua roupa! Vai controlando agora, Gênios! Vem com você pra fazer valer, garoto! Chega pra cá! Chega pra cá! O grande campeão! Vem aí, meu! Tentei guardado! É! Brasil! Parabéns, cara! Que alegria, rapaz! Alegria de ver você ser campeão aí, dentro de tantas feras aí que você enfrentou, né? E alegria também de saber que você é meu conterrâneo, é lá da nossa cidade, da nossa querida Canguaretama! Parabéns, cara! Parabéns, meu! Prefeito, eu queria agradecer, primeiramente, a Deus! Mas, primeiro, a Romário, que eu vim ser casa de esteira! Daniel Farid bateu pra mim na classificação e o Carlos foi embora! E ele não me desforço, ele bateu pra mim! Agradecer a Nil a tarde! Minha filha, minha mulher, que tá em casa! E pedir a Deus saúde, né? Pra nós continuar! E também a Seu Bá! E agora ele me deu a oportunidade de montar nessa égua, lá do Ceará! E é uma égua que eu tô... Primeira laquejada que eu saí nela! E graças a Deus, deu tudo certo, né? Trabalhar, se dedicar ao máximo, pra... Na próxima, lá no Conan, com fé em Deus, tá furando! E é isso aí! É verdade! Tá furando, é verdade! Tá furando, junto e misturado! Parabéns aí pelo seu trabalho, meu público, de fundo, dá importância aí pra que vocês chegassem aqui nessa grande final. No final de contas, vocês enfrentaram grandes vaqueiros, né? Não foi fácil conquistar esse título, mas quando a gente bota a Deus à frente de tudo, o resultado sempre é positivo. E o mundo tá passando, parabéns ao circuito PEPB, né? Primeiramente, Deus acima de tudo, e agradecer a Liel por ter me chamado. Ele me chamou quando eu tava saindo de casa, do Maranhão, e eu vim, aí ele falou comigo, Márcio, tu vai pra mais terra do povo. Ele, se tem como bater pra mim, eu tenho. Se tem aquela listeira, eu digo, tenho. E não me desforço, infelizmente, a gente não pôde chegar a tempo que nosso caminho quebrou, o caminho não deu tempo de eu chegar na classificação pra bater pra ele. Mas Deus sabe todas as coisas. E foi agora na disputa, o rapaz Daniel Fares não pôde bater pra ele, ele me chamou. É um privilégio poder ajudar meu amigo, e obrigado por tudo mesmo, obrigado pela oportunidade, a família, pela confiança, e agradecer também a todo o seu mais neto, que não é desforço pra mandar eu pra cá. E agradecer a Deus por tudo, e dedicar isso a minha filha, a Alicia Rebeca, que tá em casa, a minha mãe, meu pai, isso aí, a mãe da minha filha, a Joana, e agradecer a Deus por tudo. Obrigado a todos, aquele que tava na torcida, e parabéns a todos os militares que tá competindo aí com a gente. Obrigado. Puxa o palo, Arlando!